Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no mar da gente com o Danilo! Oi, oi, galera! Gente, estamos aqui de rico versus pobre. Quem tá rico e quem é pobre aqui, galera? Tropa dos pobres. Dá 360 aí pros inscritos. Me recuso a obedecer a você. Ah, então toma. Então toma. Ai, foi oprimido. Foi oprimido aí. Tome, Lili. Eu não quero não saber. Tá vendo aí? Tinha que ser rico, né? Tinha que ser, tinha que ser. Sou preconceituoso com risco. Me mata. Invejoso. Não tem consequência nenhuma. Invejoso. Acha que é melhor que os outros. Invejoso. Você é muito invejoso, Danilo. Que nada. Eu vou arrasar você, meu. Eu vou arrasar. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, você viu isso, Danilo? O quê, o quê? Quase que eu não mato ele. Ah, você não tá me sentindo. Tomei aí pra você, mano. Antes de continuarmos jogando, eu gostaria de falar do Bloxbone, a melhor loja virtual de MM2. Lá você encontra tudo que é tipo de godly, ancient, facts, lendárias, tudo, gente. E claro, tudo com 10% de desconto com o cupom TICE. Só não tem a Sbox, né? Lá você pode encontrar itens de outros jogos também. No Bloxbone você pode pagar com Pix e receber seus itens na hora. Eu faço todas as minhas compras lá. Eles sempre entregam no prazo prometido. Crie sua conta no site para acompanhar seus pedidos a qualquer hora. Depois é só escolher os itens que você quer. Não se esqueça de usar o cupom TICE para garantir 10% de desconto em todas as suas compras. E se tiver alguma dúvida, o Bloxbone oferece suporte por chat. Aproveite e boas compras no Bloxbone. Eu sou sua irmã, Danilo. Não, nesse momento você é minha inimiga. Olha só. Rapaz, o que vocês acham sobre isso, gente? Vocês estão o time Danilo ou o time TICE? Essa briga aqui de irmãos. Eles estão do meu lado, óbvio. Ai, meu Deus. Você está errada. Danilo aqui foi demitido. Por isso que ele está assim, gente. Sem roupa, sem skin. Sem condições. E, ó, Debison e Zen. Quando a TICE é murder. E para ninguém não, rapaz. Aí, ó, enquanto eu estou aqui passando fome, ela está aí de Debison e Zen. Ai, 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 ai. Cadê você, Danilo? Não quero saber de você, não. Cadê você? Aqui, ó. Aqui. Foi demitido. Eu estou cansado de você, tá? Está cansado que foi. Tome aí, ó. Tome aí. Ah, é? Então me dê todas as suas Xbox. Não, nada. Isso aí é tudo que eu tenho no mundo nesse momento. Sai fora. Sai, mano. Aqui é minha casa, velho. Aí é sua casa? Não tenho casa, não. Eu estou indo embora. Minha casa é o mar. Sua casa é o mar, Danilo? Estou andando de ré. Estou andando de ré? Oxi. Estou preso, estou preso. Danilo, é o seguinte. Qual é a sua função, Danilo? A minha função é acabar com você, sua riquinha que se acha. O quê? Eu não me acho, não. Eu sou... Você se acha a bambambam, a rainha do pedaço, né? Gente, vocês concordam. Vem cá, vem cá, vem cá. É o duelo, é o duelo. E essa faquinha aí só aparecendo? Olha só, o duelo dos irmãos. Foi! Quase, viu? Foi quase, viu? Mano, o pessoal está me prendendo, Danilo. Você matou a loirinha. Gente, só na loirinha eu adoto. Porque eu sou... Que gritinho foi? Sai fora. Sai fora, mano. Vou de clique, viu? Cadê eu? Você está de goste. Nossa, Danilo. Você não presta. Não, toma. Ai, como o quê, menino? Você é muito ruim de mim. Ai, eu estou bem. Nossa, nós somos dois... Meu Deus. Dois gols. Eu vou ganhar. Você vai? Vai esperar, cara. Olha só. Como sempre, né? O pobre sempre desce e o rico sempre sobe, né, mano? Falaram aqui que tirão. Ainda bem que está gravado. Ah, é? Só porque estou desprovido de vestes e de equipamento de qualidade. De qualidade? Ah, então você está desprezando o que você tem. Você não é grato. Não, eu estou desprezando o que eu não quero. Nossa, galera. Não, olha isso, velho. Eu não deixava. Não, cara. Você só ganhou de mim porque seu equipamento é melhor. E sua internet é mais rápida. Oxe, é a mesma internet? E é. Que doido. Olha, gente. Tem aqui a fake-tice do meu lado. Ah, gente. A Cat também está aqui. Oi, Cat. Tudo bem? Deixa eu dar um oizinho para a Cat. Grita aí, Cat. Oi! Olha aí a fêmea. Olha aí, gente. Ela gritou aqui, caso vocês não saibam. Ah, não. Eu vou correr de Danilo, que ele sempre é. Olha ali. O quê? A loirinha. A loirinha lagada. Ah, é ela que é. Nossa, galera. Acerta ali o tiro. Vai querer me dar a gãzinha, não? O alvo está parado. Eu estou aceitando, viu? O que é que eu tinha empurrado? Meu Deus. Nossa. Vai, menino. Gui-me. Ai, velho. Nossa, cadê você, Danilo? Você só está olhando aí, né? O pau quebrando. Olha, olha. Olha a gãzinha. H é minha. H é minha. É minha. Peguei. É minha. É minha. Falei primeiro. Falei primeiro. Tinha que ser, né? Você é todo revoltado. Tinha que ser. Não, não me bata. Olha, eu vou atirar. Eu vou atirar em você. Danilo. E é, velho. Danilo, adivinha o que eu sou, Danilo. Estou nem aí pra você, não. Vou cuidar da minha vida aqui que eu ganho mais. Ah, é? Ai, Danilo perdeu tudo, gente. Eu estou oficialmente demitido. É, galera. Esse daqui é o último vídeo com o Danilo aqui no canal. Mentira, mentira. É brincadeira, tá, gente? Mentira. É brincadeira. Tá me batendo ainda? Sai fora. Tá me batendo? Tchau. Não, eu vou te seguir também. Tu me espancou. Prove. Ah, é? Tá gravado? Prove. Calma aí. Tá jogando bola em mim? Quem? Ah, não. Ah, não, velho. O que foi? Dribblei. Driblou o quê, mano? Você é doido? Eu nem comecei a tacar bola em você. Cadê você? Ah, não. É uma notícia fake aqui fora. Eu nem comecei a tacar você. Nossa, você é doido. Eu estou aqui interagindo. Você. Achando que era você. Olha, eu te dei um HS já, mano. Somou. É verdade. Por isso que vai demitir. Sai fora. Você tem alguma bola? O que está acontecendo aqui fora, mano? É então, mano. Cadê o borde? Que carnaval aí seguido, aí, mano? Todo mundo andando, vovó, pulando. Somando. Nem parece que é doido. A gente vai ter que dançar, Danilo. Que é isso, mano? Ó, vou ter que dançar. Adivinha a minha dança que eu vou colocar? Adivinha? Eu sei. Emergent. Porque eu sou esquisito se você der like. Porque eu sou esquisito. Porque eu sou esquisito. Porque eu sou esquisito. Danilo, para deixar claro. Olha aqui, ó. Outro amigo pobre. Somos pobres, porém somos unidos. Olha, para deixar claro, tem aqui um I'm rich, tá bom? Na minha cabeça. E onde é que está escrito? Eu não ligo. Ih! Devisão e Danilo. Devisão e to nem aí. Nossa, não rimou nada. Que droga, hein? Nossa, ficou horrível. Que porcaria de rima. Tá vendo? Você não sabe rimar. Rima pobre, rima rica. Você lembra disso? Não. Todo maluco aí falando as coisas que ninguém tem. Existe sim. Alguém vai entender o que quiser. Não, ninguém vai entender, não. Você mesmo que entendeu o que eu quis dizer. Comente aí. Eu vou fazer uma caridade aqui, tá bom? Danilo, vai voltar com o canal dele, tá, gente? O canal dele está na descrição. Quem te perguntou? Gente, não se inscrevam lá. É só porque eu sou pobre. Você está mendigando. É, claro. Deixa eu compartilhar. Poxa, a glória que estava atrás de mim. De novo? Estão tacando bola nessa abelhinha. Quem que é xerife, Danilo? Alguém tem que pará-la. Sei lá, acho que o xerife apenas prefere não fazer nada. Está divertido. Olha, está todo mundo brincando. Ela está tentando muito. Ela está tentando muito matar o pe... Se esforçando. Morreu aí, ó. Ah, mano, para de me humilhar. Rica besta. Olha, pega a gun. Pega a gun, pô. Que gun? Ah, pegaram já a gun. Nossa, tomara que te deem a gun e você passe... E você... Que isso? Ela não consegue te matar? Nossa, que isso? Querem te dar a gun. Dan a gun. Olha isso. Dan a gun. Dan a gun. Dan a gun. Dan a gun. Tomara que te é. Dan a gun. Os pobres têm sua vez sempre. Paca tica. Paca tica. Fica cancelando. Você não tem a dancinha original, tá bom? Só que eu sou... Chega. Chega com esse dilema. Meu Deus do céu. Paca tica. Essa vai ser sua skin se você... Sai. Paca tica. Sai fora. Sai daqui. Vá para o seu canto dos ricos lá. Ah, beleza. Beleza. Vai lá, vai ficar com sua turminha. Eu vou lá na minha pool party, tá bom? Fica com sua turminha lá que eu não estou nem aí para você, não. Minha turminha. Duas pessoas. Ó, Danilo. Você veio aqui. Você invadiu a minha pool party. Ahn? Minha festa aqui na minha mansão. Eu estou chegando aí, hein? Não tem nada que você possa fazer. Tomara. Banho na minha piscina. Estou até perdido. Casa de rico é assim, né? Você entra. Você se perde todo. Estou no quarto aqui. E aí? Está no meu quarto? Estou aqui esticando as pernas. Curtindo esse dia em sol arado. Ah, é? No meu quarto? É, estou aqui, ó, sentadinho. Ah, não, Danilo. Se, dá licença. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Para quê? Isso, essa agressividade? É, é. Ah, ficou com medo de morrer, né? Quem está pagando? Eu que não sou. Vem cá. E tem um negócio para te contar. Se saia, se saia. Eu não quero, não. Eu não quero. Tome. Você me foca, né? Não fiz nada. Não, mano. Eu só joguei melhor. É claro, eu estava em defesa. Nossa, ninguém está te vendo, não, com essa faca invisível. Tá bom, amigo? O que você está falando? Ninguém está te vendo com essa faca invisível, tá? Olha o profissional jogando, ó. Noob jogando é uma coisa, né, velho? Para aqui, para refrescar aqui um pouquinho. Sai, sai! Tomando um refri ali, né, Danilo? É. Nossa, vai morrer. Ele é xerife? Não, não sei. Eu estou chutando. Eu quero te assustar. Ih, morreu. Estou querendo assustar. Matou? Não. Nossa, amigo, vai logo. Está concentrado demais, né? Nossa, não consegue nem matar uma pessoa. Ele está te dando tantos olés. Desiste. Desiste desse caramba. Desiste o quê, rapaz? Fica tirando minha concentração. Olha, ele está com a gun. Está com a gun o quê? Você fica botando pressão em mim, cara? Não, eu realmente achava que ele estava com a gun. Vai, Danilo, faltou uma pessoa. Mentira. Atrás, Danilo. Faltam duas. Estou brincando, estou brincando. Sai fora. Faltam três, quatro, cinco, seis. Não consigo. São seis pessoas, Danilo. Não tenho capacidade. Está todo mundo aí fora. Ih, está usando bug de velocidade aí, seus inscritos. Olha aí, rapaz. Ali, o menino ali com o cabelo preto. Olha para isso. Olha para isso, você está vendo? Olha só. Nossa, eu estou torcendo para você. Ninguém usa... Olha. Ninguém usa bug de velocidade aqui, não, rapaz. Vai dentro do elo de namorados. Olha para isso. O Cat tentando te amatar. Eita, depois fala que ama. Eita. E, gente, spoiler. Ela está jogando pelo celular. Então, deve ser complication para ela. Ela já é ruim no computador. Danilo, você está concentrado naquilo. Pô, eu não consigo falar. E você fica me tirando a concentração para eu não conseguir. Danilo! Danilo! Ah, ainda comeu o Acre. Tomou o Acre. Dá um oi, Cat. Vem cá, Cat. Agora. Lacre. Diva. Icon. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal. Seja um membro. Membro. E... Vamos! 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 Vamos!